Se você quer saber mais sobre o cartão de crédito Walmart, você está no lugar certo. A gente vai te contar algumas características dele. Você quer economizar nas suas compras Walmart e ainda ter parcelamentos exclusivos? Esse cartão pode ser ideal para você. Com ele, você paga menos em alguns produtos específicos em toda a rede de lojas e ainda conta com os benefícios do Itaocard. Olha, e se você quiser saber mais sobre todos os benefícios do Itaocard, a gente vai deixar um link aqui na descrição para você ver todas as vantagens dele. Quando o assunto é taxa, a gente não pode esquecer que esse cartão tem anuidade. E o cartão adicional, você fica livre dessa cobrança no primeiro ano. Só depois você paga pela utilização dele. Com relação à bandeira, esse cartão é Mastercard. Ou seja, você aceita em vários estabelecimentos dentro e fora do Brasil e ainda conta com muitos outros benefícios. Olha, e a minha dica é que você pese os prós e os contras para você ter certeza que esse cartão é ideal para você. E se ficou alguma dúvida, é só nos contactar nas redes sociais ou até no site da Foregon. Nós descomplicamos os bancos.